Carlos Alberto Fernandes Macedo, de 41 anos, é o homem acusado de ameaçar a mulher dele de morte. A vítima disse para a polícia militar que entregou a quantia de 250 reais para ele comprar materiais de construção. Mas, segundo a denúncia, Carlos Alberto gastou dinheiro com bebidas alcoólicas. A vítima, apesar de tudo, ela está operada, né? Ela está operada e muito agressiva, zangada, porque ela deu 250 reais para pagar o material e não pagou, gastou o dinheiro. Por receio, a vítima preferiu não gravar a entrevista. A polícia ainda confirmou que o homem foi à casa da esposa e levou mais pertences. Ao ser preso e chegado aqui à central de flagrantes, o Carlos Alberto foi ouvido pelo delegado e autuado por ameaça de morte. Que foi agredido por ela. Só isso. Ele se vitimou, se colocou como vítima. Vítima, né? Chegou a bater na mulher dele? Não, chegou não. Ela foi que ainda chegou a dar um tapa nele. Ele ameaçou ela, né? Isso, pela ameaça. Então, estou sentado para ser resolvido aqui.